Detectamos um novo coronavírus no esgoto. Mas o que isso quer dizer? Devemos ficar preocupados? Como que ele foi parar lá? E quais as consequências disso? Continue assistindo, que a gente responde. Calma, primeiro vamos entender o que tem no esgoto. Toda a água que usamos para lavar as mãos, lavar a roupa, lavar a louça, tomar banho, dar a descarga, vai embora pelos ralos ou pelo vaso sanitário. Isso se mistura e gera o que chamamos de esgoto. Acontece que esse esgoto, nas cidades em que possuem sistema de esgotamento sanitário, é coletado por tubulações que vão desde a residência de cada um até... Até as ruas, mas não vemos porque está tudo abaixo do nível do chão. Como não podemos ir para o próximo destino de esgoto, vamos acompanhar o caminho dele aqui de casa mesmo. Bom, então essas tubulações da rua recebem o esgoto de todas as residências da rua. E o esgoto, então, segue seu caminho até os interceptores, que são tubulações bem maiores que impedem que o esgoto seja lançado diretamente nos rios. Pois isso seria desastroso para o rio e para todos que utilizam sua água, não é mesmo? O esgoto continua seguindo pelo interceptor até chegar a uma estação de tratamento de esgoto. Quando vamos ao banheiro, nosso cocô, xixi, saliva, tudo isso acaba indo parar no esgoto. Então, de certa forma, parte de nós acaba indo parar no esgoto. Então, quem possui um novo coronavírus no seu organismo, apresentando ou não os sintomas da covid-19, deixará inevitavelmente parte dele ir para as redes coletoras de esgoto. Calma, calma. Uma coisa importante de se entender aqui é que identificar o vírus no esgoto não quer dizer que ele seja capaz de transmitir a doença. Até agora, não existe nenhuma evidência científica que leve a esse caminho. O coronavírus possui uma espécie de capa protetora de gordura e precisa dela para ser capaz de transmitir a doença. Quando essa capa entra em contato com sabão ou detergente, ela é destruída. Então, o vírus perde a capacidade de conseguir transmitir a doença. Embora ainda seja possível identificar o material genético dele lá. Vamos pensar em um outro problema para tentar entender melhor isso. A dengue, por exemplo. Quando um local é desinfetado e um monte de mosquito morre, ele perde a capacidade de passar a dengue para você, né? Porque o mosquito morto não vai conseguir te picar. Mas, vindo aquele tanto de mosquito morto ali, você sabe que ali foi um foco. E, portanto, deve tomar medidas de precaução. Como, por exemplo, evitar a água parada. E fica claro que isso foi apenas uma comparação. O mosquito da dengue não transmite Covid-19. São coletadas amostras de esgoto nas tubulações subterrâneas espalhadas pela cidade. Assim, é possível identificar os pontos em que o coronavírus foi detectado ou que não foi detectado. Tá, mas pra que saber onde tem ou não tem coronavírus no esgoto? Ora, poderia haver, por exemplo, uma ação centrada dos profissionais da saúde nas regiões em que o coronavírus foi detectado. Priorizando os testes individuais para os moradores das regiões mais críticas. Afinal de contas, muitas pessoas podem estar com a doença, mas não apresentar sintomas, não é? Outro ponto positivo em monitorar o coronavírus no esgoto é que isso pode auxiliar em ações futuras sobre o relaxamento ou fortalecimento do isolamento social. Esse tipo de ação de monitoramento é facilitado pela presença de rede coletora de esgoto. Infelizmente, muitas cidades não têm sistema para tratar e coletar o esgoto gerado. No Brasil, cerca de 40% da população urbana não tem o seu esgoto coletado. Dependendo do contexto de cada local, diferentes estratégias precisam ser definidas em relação ao esgotamento sanitário. Vale lembrar que para a população rural, muitas vezes não é viável fazer um sistema de coleta que atenda a todas as casas. Porque como as casas não são juntinhas, como nas cidades, é mais recomendado soluções individuais, por exemplo, ou para pequenos grupos de casas para tratamento e disposição final do esgoto. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido um pouco mais sobre o monitoramento do coronavírus no esgoto. À medida que os resultados forem saindo, a gente vai atualizando vocês. Então fique de olho, hein? Abraços virtuais para todo mundo. Bem, tchau! Legenda por Sônia Ruberti